Olá, salve, salve! Começando a edição de segunda-feira do Estação Cultura ao vivo na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. E se tu não consegue nos acompanhar ao vivo à uma e meia da tarde, ainda pode conferir a nossa representação especial na madrugada e por volta da uma e meia e também os programas ficam disponíveis no nosso canal, o canal da TVE no YouTube. Vai lá na playlist do Estação Cultura e confere o que tu perdeu ou revê o que tu quiser. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um seminário de direitos autorais no campo cultural. Temos também a música Dudu, Abreu e Spinelli. E começamos conversando sobre o edital para inscrições de projetos para a edição de 2018 da Virada Sustentável. Conosco, o Vitor Ortiz, que é um dos coordenadores dessa ação, que esse ano começa mais cedo já para possibilitar um maior número de inscrições. Isso, Vitor? O ano passado, a Virada teve já uma chamada pública aberta para adesão de projetos da sociedade, Porto Alegrense, enfim, e essa chamada foi muito bem cedida, mas ela aconteceu muito perto da data da virada. Então, esse ano, nós decidimos antecipar essa chamada. Estamos antecipando em 90 dias, por isso ela está saindo agora. E a virada só acontece em abril do ano que vem. Mas aqueles que desejam participar, trazer suas atividades, os movimentos, os grupos, os coletivos de debates e questões socioambientais, questões de bem-estar, questões esportivas e principalmente culturais ou artísticas, né? Todos esses grupos coletivos, enfim, podem aproveitar esse momento para pensar os seus projetos, o que eu quero fazer lá na virada do ano que vem, como que eu quero participar, né? E propor isso através do nosso site, escrevendo lá, mostrando o que está sendo idealizado. E essa inscrição vai até dia 12 de janeiro. Ou seja, dá para ser feita com calma, né? Dá para pensar bem de que modo nós queremos participar da virada sustentável. Pois é, e a virada sustentável, não só ela, enquanto evento, tem se mostrado super boa para a cidade, uma acolhida super boa, mas também o número de projetos inscritos no ano passado, 150, nesse curto prazo de tempo, comprova também que existe uma demanda e muitas pessoas pensando em eventos, e não só eventos, mas programação para a área, né? Sim, o tema da sustentabilidade é um tema muito importante, da atualidade, do contexto. O mundo inteiro tem discutido a questão da sustentabilidade, mas principalmente para as grandes cidades ou para as metrópoles, como Porto Alegre, cada vez é maior a preocupação com a questão da sustentabilidade. E isso envolve diversos temas, questão de mobilidade urbana, questão de saneamento das nossas águas, dos nossos rios, das nossas árvores. Mas não só esse aspecto ambientalista, também outros aspectos da sustentabilidade, como a necessidade que nós temos de conviver nas nossas praças, nossos parques, vivenciar a cidade, vivê-la, né? Então, tudo isso está dentro da órbita do contexto de sustentabilidade. Nós temos procurado trabalhar na virada o tema da sustentabilidade com toda a sua amplitude, né? Sem abdicar da crítica, também abrir espaço para que nós possamos mostrar como reagir positivamente à ideia de ter uma cidade mais sustentável, né? E, obviamente, que nós temos questões que são problemáticas, né? Um dos temas da virada esse ano é o tema da desigualdade social do ano que vem, da virada do ano que vem, de 2018. É interessante falar sobre os temas, porque é interessante até quem está trabalhando numa área que talvez tenha só uma intersecção, que talvez já possa pensar esse projeto. Exatamente, é. Exatamente, pensando em sustentabilidade, mas tem intersecção com os temas, também pode escrever o seu projeto, né? Bom, nossos temas prioritários, cada edição da virada nós temos temas prioritários, eles se baseiam nos ODS, que são a Plataforma de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma plataforma da ONU, que propõe às sociedades do mundo inteiro que se dediquem a alguns temas desta plataforma para que nós possamos ter, em 2030, uma sociedade mais sustentável, ou com menos problemas de sustentabilidade que nós temos hoje. E essa plataforma foi discutida no nosso conselho criativo, nós temos um conselho que participam representantes de diversas instituições e áreas que vivenciam a cidade de Porto Alegre e foram ali eleitos alguns temas prioritários, entre eles a questão da educação para a sustentabilidade, como uma educação como uma questão chave para que nós possamos ter um futuro mais sustentável na nossa cidade, a questão da desigualdade social, a questão dos cuidados com os nossos rios, com as nossas águas, com os nossos arrois, que é, obviamente, um problema visível, cada enchente que nós temos em Porto Alegre, nós damos de cara com esse problema da má gestão, dos cuidados precários, ou pouco ou nenhum, com os nossos rios e arrois. E também a questão, a ideia de valorizar o nosso potencial hídrico. Nós temos a bacia do Guaíba, é o maior delta da América Latina e, no entanto, a cidade não cuida, ou não trata, ou não se preocupa com esse delta e com o Guaíba como deveria. E isso é uma missão da virada também, chamar a atenção para essas questões. Virada do ano que vem, de 2018, que já tem data, né? De 6 a 8 de abril, isso? Exatamente. E essa chamada de projetos é muito importante, porque é através dela que a sociedade participa diretamente da virada sustentável. E é uma forma que nós encontramos de dividir, socializar a elaboração da programação com a cidade. Porque é o momento que os grupos, as instituições que querem fazer alguma coisa, ou que estão fazendo nessa área da sustentabilidade, podem dizer, Ah, acho que a virada deveria ter isso, a virada deveria ter aquilo, eu vou lá, vou propor, vou chamar meus amigos, vou chamar meus colegas de instituição, de grupo, e pensar uma atividade para realizar dentro da virada. Essas atividades aí, elas podem acontecer nos ecopontos da virada. Ou na própria instituição promotora, né? O proponente é que vai dizer onde ele quer fazer. Qual o espaço que ele pode utilizar. Bom, o momento então de não só pensar, mas também ser propositivo com relação à sustentabilidade dentro da cidade de Porto Alegre. Então, fica aí o endereço aí para inscrições ou para buscar maiores informações para inscrever os projetos. Tem o viradasustentável.org.br, que é o site nacional, e tem o viradasustentável.poa, onde tu pode encontrar mais informações referentes ao edital aqui de Porto Alegre. Também procurando pelo Facebook, tu também encontra. Vitor, obrigado pela tua presença, parabéns pelo projeto. Eu quero agradecer a oportunidade aí, salve a TVE. É, seguimos aqui na luta para tornar isso aqui também não só sustentável, mas a cultura também dá sustentação para muita coisa na vida das pessoas. Bom, a gente agora vai de música com o Du Abreu e Spinelli, que se apresenta nessa quinta-feira no Teatro do Abelardo. E no segundo bloco a gente conversa sobre essa apresentação, mas agora nós escutamos a Geis Abreu e o Jonathan Spinelli. Com vocês, por favor. Vestos olhos têm amor, não sei o quê, Vestos olhos têm amor, não sei o quê, Que me hielam, me roubam, me ierem, me matam. Que me matam, me matam na fé, Que me matam, me matam na fé, A fé, a fé, Que me matam, me matam na fé. Por que me mirais com tanta aflição E o meu coração, me aprisioneis? Que se vós me mirais, Eu os acusarei, Que me hielam, me roubam, me ierem, me matam. Que me matam, me matam na fé, Que me matam, me matam na fé, A fé, a fé, Que me matam, me matam na fé. Por que me mirais com tanta aflição E o meu coração, me aprisioneis? Que se vós me mirais, Eu os acusarei. E o meu coração, me matam na fé. Que me hielam, me ierem, me matam, me ierem, me matam. Que me matam, me matam na fé, Que me matam, me matam na fé, A fé, a fé, Que me matam, me matam na fé. Por que me mirais com tanta aflição E o meu coração, me aprisioneis? Que se vós me mirais, Eu os acusarei. Vuestros olhos têm amor, não sei o quê. Vuestros olhos têm amor, não sei o quê. Obrigado, Oldu. A gente segue conversando no segundo bloco, Também ouve um pouco mais de música, Mas o assunto agora é o Seminário Nacional Direito, Arte e Direitos Autorais, Que acontecerá na terça e na quarta-feira Na Fundação Iberê Camargo, com entrada franca. A gente recebe o Rodrigo Azevedo, Advogado, membro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, A OMP, e da Diretoria da Fundação Iberê Camargo, Para nos dar mais detalhes deste evento. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde. Bom, um assunto super pertinente Quando a gente fala em economia da cultura, A questão dos direitos autorais está super presente lá também. Como vai se desenvolver esse seminário, Rodrigo? Sem dúvida. É um tema que segue muito atual, Relevante, e que infelizmente A gente tem poucas oportunidades Para debatê-lo no contexto da arte. Esse ano a gente teve algumas polêmicas, Algumas discussões no campo da arte, Da liberdade de expressão, Mas quase nada ainda no campo da propriedade intelectual, Dos direitos autorais, Das liberdades dos artistas no campo da criação, Como o que se pode criar em cima de criações anteriores, De obras que já estão no mercado, Os direitos dos artistas e dos descendentes, Alguns direitos que estão na nossa lei, Mas que não são ainda muito exercidos. Então o seminário vem para discutir tudo isso. É um evento organizado em conjunto por três entidades, Pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Que é uma agência da ONU, Que fica na Suíça, E que se dispõe a ser, E é o grande foro de discussão No campo dos direitos autorais, Pela Fundação Iberê Camargo, Que é quem vai estar recebendo o primeiro dia do evento, E pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Através do Programa de Pós-Graduação em Direito. E a gente pode pensar também que ele é super atual essa discussão, Porque também as questões de internet deram uma mexida com isso tudo, né? Sem dúvida. A internet impacta os direitos autorais em todas as suas frentes. A gente tem visto grandes debates com editoras, No meio musical, sem dúvida, né? Talvez foi a primeira área impactada pela internet, Mas certamente também nas artes plásticas, né? Isso vai desde a própria criação de obra e de autoria, A gente vai discutir um pouco isso, né? A obra contemporânea. Hoje a gente tem processos de inteligência artificial, Que não só fazem contas, Fazem cálculos, Facilitam a nossa vida, Mas que começam também a atuar até no meio criativo. E como é que fica o conceito de autoria, Num contexto onde uma obra, Um computador, Um sistema de inteligência, Tá ajudando nessa criação, né? Então é só um exemplo dos debates aí, Que a gente vai estar tendo, Terça e quarta-feira aqui em Porto Alegre. Nesses dois dias, Tem uma série de convidados, né? Quem são os convidados que pode destacar, E alguns dos temas pertinentes que serão destacados aí? Então, nós temos pessoas vindo de todos os lados, né? É um evento que a gente está chamando de um evento nacional, Mas tem palestrantes vindo do exterior, Especificamente para falar com a gente aí, Trocar ideias a partir de amanhã. O evento começa amanhã na Fundação Iberê Camargo, Começa ainda na parte da tarde, Com painéis um pouco mais abertos sobre direito e arte. E depois, Teremos uma abertura oficial no final da tarde, A partir das 18, Com visita guiada, Com também algumas manifestações artísticas, Que afinal, o evento é de direito, Mas também é de arte. E os painéis específicos são na quarta-feira, Na Faculdade de Direito da Universidade Federal, Onde a gente vai estar discutindo, Você me pediu alguns temas, Por exemplo, o direito de sequência. Direito de sequência é um direito que o artista, Ou seus herdeiros, Têm de participar na valorização que a sua obra tem, Nas sucessivas revendas. É algo que está previsto na nossa lei, Mas que ainda não é exercido. Muito dificilmente se consegue cobrar. Então, é muito comum nas artes plásticas, Que o artista não tenha o reconhecimento em vida, Que o reconhecimento venha posteriormente, Com o passar do tempo. E a obra, então, vai se valorizando. E, normalmente, Ele vendeu lá no início, Ele não participa dessa supervalorização, Que muitas obras têm, Já na geração seguinte. Então, a legislação prevê uma participação para o artista, É um ponto que ainda precisa ser equacionado aqui no Brasil. Algumas, Teremos um representante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Que estará aqui, o Rafael Ferraz, Falando desse ponto, Junto com outros colegas aí do Rio de Janeiro, De São Paulo, De Goiânia, E do exterior, Como eu já tinha adiantado. Bom, o evento, ele é aberto para o público geral? Quem pode participar? Tem alguma restrição com relação ao público? Não, o evento é aberto, É um evento para a comunidade, Que, inclusive, está inserido dentro desse novo momento da Fundação Iberê Camargo, Que tem cada vez mais tentado se conectar com a cidade, Com o meio artístico da cidade, Com os grandes debates da cidade em todos os campos, Não só no campo das artes plásticas, Mas nas interconexões com outras áreas. Então, basta procurar o evento na página lá no Facebook, Procura lá, Seminário Direito e Artes, No Facebook o evento vai aparecer, E aí tem um link para inscrição. A gente faz a ressalva que amanhã o nosso auditório, Para a parte da tarde, Só contempla 108 lugares. Então, mesmo inscritos, É importante chegar cedo, Porque só os primeiros 108 É que vão conseguir estar presentes no auditório, Mas logo em seguida, no atrio, A abertura aí já é aberta para todos, E na Faculdade de Direito da URGS, No dia seguinte. Bom, informações super pertinentes Para o momento quando a gente quer Realmente que a economia da cultura cresça E realmente se fortaleça, A gente tem uma economia sólida A partir da cultura também, né, Rodrigo? Sem dúvida. E como diretor da Fundação Iberê Camargo, Eu não posso deixar de passar o nosso recado aqui, De um apelo, Para que a sociedade gaúcha Abrace a nossa fundação. A gente está aí já há alguns anos, Como todo outro equipamento cultural da atualidade, Não só aqui no Rio Grande do Sul, Mas no Brasil inteiro lutando bastante, né, Com os tempos de crise, Mas conta com o apoio da população, Com a presença nas nossas iniciativas, Inclusive no nosso site, Há, inclusive, meios Para quem quiser contribuir com a Fundação Iberê Camargo, Para que o faça, né, Eu convido a acessarem a iberêcamargo.org.br. Certo, Rodrigo, obrigado pela tua presença aí, Parabéns pela iniciativa e pelo belo evento, certo? Eu que agradeço. Bom, hoje acontece a estreia do documentário Noite, a noite mais fria da cidade, Com duas sessões, Às sete da noite e às oito e quinze. O filme, produzido pela Mandrake Filmes, Tem direção de Antônio Padeiro E mostra a desocupação da Lanceiros Negros No centro de Porto Alegre. Após as sessões, haverá debate Com os realizadores. Antes do intervalo, Hoje, a FM Cultura, 107.7, Apresenta, às cinco e meia da tarde, Um especial do programa As Músicas que Fizeram a Sua Cabeça, Com Luiz Carlos Maciel, Filósofo, escritor, jornalista E roteirista brasileiro, Que morreu ontem no Rio de Janeiro. O programa foi gravado em 2005. Agora a gente faz um pequeno intervalo E logo voltamos com mais música E outras informações culturais Aqui no Estação Cultura. Já voltamos. A gente faz com mais Springs Okay, A gente faz com menos uma língua com mais alguma coisa. Al tiroteiro No salga palama Al campo, mira que Soy cazador Mira que Soy cazador E se te tiro e te mato Para mi Será un dolor Para mi Será un quebranto Anda, jaleo, jaleo Ya se acabó El alboroto Y vamos Al tiroteiro Y vamos Al tiroteiro En la calle De los muros Han matado Una paloma Han matado De una paloma Yo cortaré Con mis manos Las flores De su corona Las flores De su corona Anda, jaleo, jaleo Ya se acabó El alboroto Y vamos Al tiroteiro Y vamos Al tiroteiro Andar, jaleo, jaleo Muito bem, nessa quinta-feira acontece o espetáculo musical O Amor, a Voz e o Violão Da Renascença à Bossa Nova Dudu, Abreu e Spinelli A apresentação será às sete da noite no Teatro do Abelardo Que é anexo ao Vila Flores E a renda do show será revertida em prol da manutenção do espaço Então, dois objetivos super massa Um é contemplar a pesquisa musical de vocês E o outro é ajudar a manutenção desse espaço Sim, isso é uma parceria que a gente fez com o Mário de Balente Para auxiliar naquele espaço Que é o Teatro Menor da Cidade E é o Teatro do Abelardo Quem não lembra do Abelardo, né? O Mário é o criador, o pai do Abelardo Do cão Abelardo Do cão Abelardo, né? Do bebê Colosso E ele é uma graça Então, ele está convidando, né? O Abelardo nos convida para cantar no seu teatro E convidar vocês para trazerem bastante público Para a gente auxiliar na manutenção daquele espaço Bom, e com relação ao espetáculo O espetáculo, ele tem a ver com as pesquisas individuais de vocês E também do pesquisa que vocês têm desenvolvido em Dulo, né? Sim, sim Então, a gente tem pesquisado este repertório há algum tempo já E é um pouco estranho, assim, juntar a Bossa Nova com a Renascença Espanhola, não é? Mas, enfim, é música de câmara Música que acontece em pequenos espaços Voz e violão tendo um papel ambos protagonistas, assim E a gente faz uma conversa musical E está dando muito certo, né, Jonathan? Como é que tem sido, Jonathan? Então, é um desafio bastante interessante para mim Quanto violonista Porque essas peças mais antigas Renascentistas e barrocas A gente resgata de uma época em que o violão nem existia Então, é um trabalho interessante de pesquisa Para adaptar essa música para o instrumento moderno, violão Com seis cordas Eu toco coisas que eram para Laúde com mais cordas Com 12, 14 cordas Então, é um desafio bastante interessante Chegar num resultado Para contemplar o violão moderno Em conjunto com a voz E essa intersecção desse repertório de câmara Com o repertório mais popular Que seria, no caso, até a Bossa Nova, né? Nesse caminho que o amor percorre Claro, porque o amor vem ligando, né? Vem unindo toda uma fundamentação artística Que são os dramas de amor Que nem sempre são felizes, né? A gente canta coisas de tristeza Amarguras, traição Que é bem compatível com o repertório espanhol, né? Que tem aquela chama E o Tom Jobim, óbvio Que é o nosso poeta de amor E a gente não podia deixar de falar de Tom Jobim E eu acho que é fundamental E violão também, né? Um cantinho, um violão É Jobim, sempre É, nessa intersecção com o popular, né? Acho que um dos ritmos Entre tantos, né? Dos ritmos brasileiros Que tem o violão O violão é um protagonista Em várias expressões musicais brasileiras Mas uma das principais é a Bossa Nova, né, Jonathan? Com certeza, com certeza Desde o João Gilberto pra cá Essa coisa de voz e violão no Brasil Tem a cara da Bossa Nova, né? Com certeza E é um formato erudito, assim Pouco executado, né? É um formato prático, barato Então quem quer fazer um espetáculo erudito Pode precisar de um piano De uma orquestra Então a gente faz essa divulgação Deste formato Que é prático Pocket, né? Onde eu e o Jonathan estivermos Tem um recital ali pronto, né? Pra acontecer Bom, eu falei que Um pouco da pesquisa Das pesquisas individuais de vocês Tanto no violão Quanto com a voz Também a gente tem essa pesquisa em loco Tu falava da questão um pouco Desse drama espanhol Mas se fosse pesquisar E viver isso em loco também, né? É, em 2014 Eu estive na Espanha E me encantei com o repertório espanhol Então aí eu comecei a trazer peças Nem tudo dá pra executar aqui A gente conversou, adaptou pra violão Como o Jonathan também falou, né? Um excelente arranjador Que eu tenho aqui como parceiro Pra realizar os meus sonhos musicais Tem coisas que não dá muito certo São ousados, são ousados A gente vai criando coisas, né? Mas, então O Jonathan é mestre em música, né? Eu sou mestre em literatura, linguagem Então a gente busca fazer Uma conversa mesmo Até acadêmica com esses estilos Que a música fala de um jeito A poesia fala de outro Mas a gente encontra Este ponto aí de expressão Excelente Então lembrar mais uma vez aí, então Do Abreu e Spinelli Dia 14, às 19 horas No Teatro do Abelardo Ali na rua Hoffman 459 Chega ali no Vila Flores Anexo ali ao Vila Flores E toda a renda será revertida Pra manutenção desse espaço ali Do Cão Abelardo Mas mais do que isso Mais um espaço e equipamento artístico Da nossa cidade Aqui no nosso estado Que a manutenção desses espaços É tão difícil Então Mais uma maneira de colaborar Com a nossa cidade E com a cultura da nossa cidade Bom, eu queria agradecer A presença de vocês É um prazer estar aqui de novo Nessa TV magnífica Que independentemente do veículo Se é internet Se é cabo Se é a TV aberta A gente precisa apoiar E precisa assistir E precisa participar Que é a nossa cara A nossa TV TV é E está sempre aberta Pra vocês E toda a expressão Artística produzida Aqui no Rio do Sul O que passa aqui pelo estado Então vou pedir pra vocês Encerrar o Estação Cultura de hoje Com um pouco mais de música E a gente volta ao vivo amanhã A partir da uma e meia da tarde Obrigada Eu sei Você sabe Já que a vida Quis assim Que nada Nesse mundo Levará Você de mim Eu sei Você sabe Que a distância Não existe Que todo Grande amor Só é bem grande Se for triste Por isso Meu amor Não tenha medo De sofrer Que todos os caminhos Me encaminham A você Assim como o oceano Só é belo Ao luar Assim como a canção Só tem razão Se sei cantar Assim como Você sabe